Sem uma gestora de cliente, uma marca não vive. Fiz a minha licenciatura na ESCS em Relações Públicas e Comunicação Empresarial. Posso dizer que foi bastante trabalhoso. A ESCS é conhecida por ter cursos bastante práticos, trabalhosos, mas sinto que também foi um curso que me deu muita bagagem para a minha atividade profissional atualmente. Neste momento sou account manager na agência de comunicação LOBA. Nós na LOBA fazemos uma consultoria de comunicação. Passamos desde a ativação de uma marca, da criação do naming na parte das brands e temos todas as valências da comunicação. E podemos dizer que somos um bocadinho os account managers, um bocadinho como médicos. Tentam descobrir o problema que existe nessa empresa de comunicação e depois damos algumas ferramentas de melhoria. Acho que o maior desafio é talvez informar a pessoa do que é necessário mudar numa empresa. É sempre tentar mostrar a nossa visão, a nossa ideia e de como conseguir melhorar aquela empresa. O que me fascina mais é termos a capacidade de inovar. Nós até dizemos, na LOBA cada um tem a sua missão e a minha missão é inovar a imagem de uma marca. O que me interessa mais e até agora na parte da minha função e de uma agência de comunicação é nós olharmos de fora e tentar perceber o que é que pode ser melhorado. Quando estava a estudar na ESC, estava a trabalhar numa autarquia e aí fazia planos de comunicação. Foi a primeira vez que tive que levar para a prática o que estava a aprender e atualmente sou a vereadora da Câmara Municipal de Sintra e posso dizer que é muito importante para mim na vida. Eu acho que é uma atividade bastante nobre. O fazer política não quer dizer que seja uma profissão. Por exemplo, em mim não é uma profissão. Eu até posso dizer quase em género de brincadeira. É um hobby, mas é um hobby que eu levo bastante a sério porque tenho de tentar perceber quais é que são os atuais problemas dos munícipes e tentar depois a seguir dar soluções. Se não dermos as soluções, fazemos as questões do porquê que isto está a acontecer assim, como é que pode ser melhorado e é esta a nossa tarefa. E neste momento eu acho que é muito gratificante, mesmo muito gratificante, todos os dias ter esta tarefa de ouvir as pessoas, depois expor os problemas e se conseguirmos a solução é extraordinário. Sem dúvida. Eu estou a gostar muito de estar agora na parte da agência de comunicação. Ainda quero ficar aqui. O que me mantém motivada é que eu na LOBA o meu trabalho todos os dias é diferente. E por isso o pensar todos os dias em coisas diferentes, o estar sempre em alerta, eu acho que essa é uma mais-valia porque sem dúvida é que é sempre mais estimulante. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí